específica do Melim naquilo ali, eu não sei. Entendi. Mas segundo foi passado pelo chefe do senhor, a contratação do Álvaro se deu a pedido do Luiz Eduardo Melim. Exatamente. Só para ficar claro que como o senhor está dizendo aqui na avaliação do senhor, não teve sucesso, mas para a gente ficar aqui sem dúvidas de que houve a atuação. Total, inclusive na minha conversa com o Álvaro, eu falei, eu estou aqui porque recebi a informação que o Melim quer que eu acerte contigo isso aqui. Então, o Melim inteiro estava ciente de que a contratação do Álvaro se deu a essa finalidade. Exatamente. Entendi, a pedido dele e por conta dessa influência que ele exerceria lá no âmbito da Config e tal. Config, da Camex e tudo. Ok, tá. Então vamos aqui para o outro ponto, aqui que seria no anexo do senhor, o apoio ao financiamento de um projeto viário na República Dominicana. Solicitei a Álvaro Vereda o apoio de Luiz Eduardo Melim para a agilização da aprovação de garantias oferecidas pelo país. Nesse tópico aqui, o senhor pode esclarecer, então, pra gerente. Olha, o problema é o seguinte, é que quando foi feito esse contrato com a Álvaro, a maioria desses assuntos já estava em andamento. Então, estava praticamente pronto. Quando a gente solicitou, aí estava mais ou menos pronto o negócio. Eu não sei avaliar se ele realmente conseguiu organizar isso para a gente, eu acho que não. Tanto que no meu período, eu nunca autorizei pagamento extra nenhum para ele, porque a avaliação interna é que não deu certo. Mas aqui, no caso, como foi no caso anterior de Moçambique, também envolvia a estruturação desse modelo de garantias pela República Dominicana para aprovação? Menos, por quê? Porque a República Dominicana tinha uma condição completamente diferente de Moçambique. Moçambique, para oferecer algum tipo de garantia, era muito difícil, porque é um país extremamente pobre. República Dominicana, menos. Não tinha problema maior para estruturar uma garantia. E já vinha numa continuidade muito grande. Eu acho que ali a ação seria mais para agilizar, para correr, que a gente tinha processo, para andar rápido e tal, entendeu? Aí é que entra. Eu não sei até que ponto isso funcionou com ele. Não sei. Mas ele relatou para o senhor que passou para o Luiz Eduardo Melino. Falei com ele, vai dar resposta. Sempre eram coisas muito nesse sentido, entendeu? Entendi. E nesse caso aqui também, houve aprovação dos garantias? Houve, a gente fez. No fim teve tudo, mas eu acho que não houve vinculação. Da minha parte, não teve, assim, eu não justifiquei nenhum pagamento para ele a partir dali. Era o senhor que tinha isso? Não, eu tinha, mas tinha que ter aprovação do cara do projeto lá. Não só de uma Mery, mas, vamos dizer, o homem responsável pela obra na República Dominicana, pelo aeroporto de Macala. Eles teriam que concordar. Eles teriam que concordar para que houvesse esse pagamento adicional? Exatamente. 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 Até a vinculação formal, dizer, não, essa atuação foi fundamental. Não teve essa avaliação. Então, essas pessoas estavam cientes de que a empresa tinha uma tratativa para que um determinado agente, no caso, o Álvaro Vereda, intercedesse junto ao Luiz Eduardo. O gerente do país sempre era a pessoa que participava disso tudo. Nunca era, quando falava assim, precisa de uma ordem de serviço, essa ordem de serviço vinha do país, do nosso homem lá no país. Então, eles sempre participavam de tudo. Nesse caso aqui, dos três projetos, de Angola, de Moçambique e de República Dominicana, quem eram essas pessoas que estavam envolvidas? O nome de cada um deles? Isso. Deixa eu me lembrar aqui. No caso de Angola, era Ernesto Baia, o gerente lá do país, que chama BS, né? É? Diretor de país? É, super... Diretor de país, não é? Você lembra? É, o BS do país. No caso de Angola, Ernesto Baia e no caso de Moçambique, se eu não estou enganado, era Miguel Pérez e no caso de República Dominicana, era Marco Cruz, é diretor-superintendente responsável pelo país. Então, todas as pessoas estão no centro dessa cadeia, vamos dizer assim, né? Todos os projetos financiados não podiam ser feitos nenhum pagamento sem a ordem, a aceitação do responsável pelo projeto. Então, ele diz assim, eles avaliavam a influência dessa atuação do Álvaro Vereda e do Luiz Eduardo Melim no resultado e aí estavam o ok para esse pagamento adicional, é isso? O que eles sabiam, que era o lado visível, era que existia o Vereda. Melim, talvez um ou outro soubesse, mas não era tratado esse assunto assim. Além do aval dessas pessoas, precisava do aval do senhor para a liberação desses pagamentos? Sim, começava comigo. Começava com o senhor. É, mas aí eu não faria nunca autorização sem o homem lá concordar. Entendi. Além disso, o chefe do senhor também participava? Totalmente. O Mamério era o líder de tudo. Eu tinha que tratar com ele antes, depois tinha que tratar também. Para levar o assunto para o país, eu tinha que tratar com o Mamério. A gente tinha um esquema de disciplina muito bem feito nesse trato assim, para não quebrar a cadeia de comando. Sempre tinha que ter esse feedback. Fala com um, fala com o outro, dá retorno. Os pagamentos mensais do senhor relatou que eram feitos contra apresentação de nota, né? Isso, isso. Tá. E esses pagamentos adicionais aí, o senhor relatou que não chegaram a acontecer. Mas se acontecesse, tinha uma forma definida já de como seriam feitos? Seria na contabilidade oficial? Seria através dos setores de operações estruturadas? Não sei dizer como seria, mas eu imagino como isso estava previsto num contrato que acabasse sendo feito em nota fiscal, como foi, por exemplo, os contratos com a Implaex, que tinha participação e tinha nota fiscal. Eu imagino, mas eu não saberia dizer com suposição, assim, por importância, entendeu? Nem o que constaria ali da nota fiscal ligada para sustentar esse pagamento. Eu acho que seria o que estava escrito no contrato, consultoria para tal. Entendi. Aqui também tem no anexo do senhor que as solicitações do senhor Álvaro Vereda eram sempre no sentido de levar conhecimento de Luiz Eduardo Menino os assuntos de interesse da companhia, da Odebrecht, né? Para que ele pudesse exercer influência sobre os membros da CAMEX, onde tinha direito a voto com o ministro da Fazenda e do COFIG, onde o ministro da Fazenda tinha um representante. Sendo que me recordo que o próprio Luiz Eduardo Menino ocupou esse posto de representante do ministro da Fazenda no COFIG entre os anos de 2008 e 2009, que teria sido antes da contratação. Então, assim, o senhor sabe relacionar que membros da CAMEX, né? Que ele deveria exercer essa influência? Veja, Melin, ele tinha uma relação de muito respeito lá com a turma. A própria posição dele, ele era uma pessoa que no gabinete do ministro tratava com o presidente da república. Então, a capacidade de influência dele era muito disso. Eu imagino que ele tratava com Lita, que ele tratava mais exatamente quem era, eu não sei. Aí eu não saberia dizer. Eu imagino... Até Lita Espíndola que o senhor falou. Lita Espíndola, que era secretária executiva, entendeu? Mas ele tinha uma capacidade de percolar aquele escultor ali muito grande. Entendi. O senhor relata aqui o direito a voto, né? Do ministro da Fazenda na CAMEX e na COFIG. Como ele trabalhava diretamente com o ministro da Fazenda, né? Soube de alguma influência, assim, nesses projetos aqui que o senhor relatou, com base nesse contrato? Não, o ministro da Fazenda nunca ouvi sequer falar o nome dele em nada disso aí. Entendi. Ele não tinha influência. Entendi. Ela saiu e o COFIG. E ele não influenciava essas coisas, não. E CAMEX também? CAMEX era outro ministério, né? Era outro ministério. Então... Tem mais algum questionamento adicional, Vanessa? Algum ponto que o senhor queira esclarecer, que acho que ficou faltando alguma coisa? Alguma adicional? Em relação a isso? Os advogados? De nada, doutora. Obrigado. Então vamos adicionar.